Maldito amor Te amo com medo Maldito amor que já não queria Fizeste magia E agora receio Sofrer mais outro desengano Não sei se te amo Mais do que te ouro Bem de todo Deixaste a minha vida Pois era a separação A única saída Porque para mim O mais um São dois e não são três Bem de toda hora que tu Foste embora de Deus Maldito dia Que eu te deixei regressar A cicatriz mal sabia E agora vou voltar As noites de insónia Te espera De pura maldição Maldito dia Que eu A vida Deixaste a Maldito amor Que me enlouqueces Às vezes Parece Que fazes Do cheiro Pois é Tão grande Sentimento Que sinto Há dentro Te amo E com medo Maldito amor Que já não queria Fizeste magia E agora receio Sofrer mais outro desengano Não sei se te amo Mais do que te ouro Bem de toda Na hora que nós Achámos solução Não se podia viver Num clima de traição Nessa mentira portante Que nos ia matando Nessa dúvida constante Que nos foi separando Maldito dia Que eu Não quis ter a verdade E pensei que Tu voltavas De livre vontade Vias-te Porque Eu vou dar Que fez o mesmo A ti Maldito dia Que eu Deixei Deixei Volta Maldito amor Que me Enlouqueces Às vezes Parece Que fazes Do cheiro Pois é Tão grande Sentimento Que sinto Há dentro Te amo Tão medo Maldito amor Que já não Cria Fizeste Magia E agora Receio Sofrer mais Outro Desengano Não sei se Te amo Mais do que Te Oh rei Maldito amor Que me Enlouqueces Às vezes Parece Que fazes Do cheiro Pois é Tão grande Sentimento E sinto Pois é Tão grande Sentimento Que sinto Há dentro Te amo Com medo Maldito amor Que já não Cria Fizeste Magia E agora Receio Sofrer mais Tudo Desengano No processo Te amo Mais do que Te Oh rei Que siga Tja 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 Obrigado.